O LIVRO DO PROFETA JOEL CAPÍTULO 1 Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, E os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta, o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão, o comeu. Despertai-vos bêbados e chorai. Gemei todos os que bebês vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e têm queixadas de um leão velho. Fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. Porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos lavradores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Singi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor nosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma solação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos. A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como gêmeo animal! As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrazou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel capítulo 2 Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está perto. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. E marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra. Abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se. E grande em benignidade. E se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá. E deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. E digam. Poupa teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a cerôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 3 Diz que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeusafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança a Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidon e todas as regiões da Filístia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, puseste nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá que os venderão aos sabeus a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeusafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Os estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os volteiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. o Senhor habita em Sinta. O Senhor habita em Sião. O Senhor habita em Sinta. Tchau, tchau.